É uma menina, cara. Meu Deus! Nossa Senhora! Meu Deus! Meu Deus! Vem, vem, vem... Vai lá, velho! Vai! Vai, velho! Ô, velho! Tem alguma coisa... Que merda aquilo ali, velho! Mano, no céu, tu viu? Eu vi, mano! Cara! Caralho do céu! Ô, ô, ô! Mano, que que é isso aí, velho? Ô, é uma criança, velho! Nossa, velho! Sai, sai, sai! Tiago Furacão e Thaís retornaram até uma antiga casa assombrada com um fantasma de uma menina que se rasteja pelos cômodos da casa. Os inscritos do casal Furacão deram a ideia de fazer uma cruz de sal e jogar água benta por toda a casa, para que o fantasma se liberte. Será que vai funcionar? Licença. 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 Sal, a água e o split box. Vamos molhar a casa primeiro. Menina! Pessoal, esse aqui é sal ungido. Fazer por aqui, né, Thaís? Sim? A biela que mais acendeu para ela. Isso aqui é para... Chamar aí. Menina, se você estiver aqui e puder se comunicar com a gente... Ó, tá piscando a luzinha ali, pessoal. Eu peço que você se comunique com a gente, menina. A gente só vai embora hoje depois que você se comunicar com a gente. Gente... Isso é água benta. A gente quer se comunicar com você. Gente, olha os cachorros como tá louco, tá vendo? Tá, ó, foi jogar água benta, cara. Que isso? Tiago do céu! Você tá vendo isso, cara? Meu Deus, Tiago! Tá repreendido em nome de Jesus Cristo! Ô! Tiago do céu! Joga a água benta, Tiago! Será que ela consegue se comunicar com barulho? Vamos tentar, já que os pretty box não tá... Menina, a gente está aqui pra fazer uma comunicação com você. Se você não quiser falar com a gente, tudo bem, a gente respeita. Mas você pode nos dar algum sinal, responder a gente por sinal, barulho? Um barulho pra sim, dois pra não... Você consegue me entender? Foi aí! Foi aqui, ó! Tiago, foi aqui! Foi aqui, Thais! Foi aqui, ó! Foi aqui, ó! Cara, foi aqui, Thais! Foi aqui, Tiago! Foi aqui, ó! É ela... Foi aqui! É, ela ficou brigando com a gente. Muito obrigado, menina! Muito obrigado! Eu quero saber o motivo de você estar aqui. Você morou aqui nessa casa? Se você morou, faça um barulho! Foi lá! Ali, ó! Foi lá! Foi aqui, Thais! Foi aqui, ó! Foi lá, Tiago! Foi aqui, cara! Atrás de você, meu! Cara, foi aqui, cara! Cara, foi aqui, cara! Eu tenho certeza! Você morreu aqui? O que é isso? O cara disso aqui se movimentou? Você tá brincando, ó! Sério, Tiago? Movimentou, cara! Você tá brincando, meu Deus! É a menina, cara! Jesus Cristo! A gente não está aqui pra fazer mal! Calma! Jesus amado! Ela tava aqui, cara! O que você quer que a gente faça? Se você não se comunicar com a gente, não tem como a gente saber! Tiago, eu tô perdida, cara! Ela tava aqui, cara! O que que eu faço? O que que a gente faz, Tiago? Pra se comunicar com ela? Eu não sei, cara! Não sei! Não tem mais ideia! Os caçadores das sombras retornaram à lenda das almas puras! São fantasmas de várias crianças pesas no antigo casebre fortemente assombrado! A equipe que caça lendas está tentando salvar essas pobres almas! Espero que eles consigam! Ó! Ó! Tenta ficar nesse cômodo aqui! Eu fico nesse! Tô indignado com isso aqui, velho! Não tinha essa descrita aqui no último vídeo, cara! Não tinha! Você ouviu? Mano! Que que é isso, velho? É risada! Yuri! Entra nesse cômodo aqui! Entra aí! Ó! Tem alguma entidade aqui? Alguma criança está nesse local ainda? Se tiver... Nos dê um sinal! Ô! O que foi? Foi no cômodo do meio aqui, ó! Foi aqui, mano? Foi! Foi aí mesmo! Dá um sinal pra gente! Criança! É você que tá aqui? Esse escrito aqui também não tinha, viu? Ó! 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 Vem lá fora! Quem tá aí fora? Cara! Eu falei que ouviu alguma coisa ali, mano! Quem tá aí? Mano! Ô! Não tá nem ventando, velho! Mano! Não tem ninguém aqui, velho! Mano! não sei velho, parece que não oh velho, tem alguma coisa ai mano vai 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 o que foi isso? não tem ninguém aqui velho olha aí atrás, olha aí atrás, o que que tem ai? nada mano, não tem nada como não velho? aqui ta muito frio aqui dentro cara olha, tá muito gelado aqui cara ai caramba velho aconteceu alguma coisa? cortei o dedo velho, cortei o dedo aqui segura, segura rapidinho cortou o dedo? cortei velho, cortei tudo aqui que isso velho? calma, calma, calma que isso velho? que que isso? é o carrinho é o carrinho mano é o carrinho, quem ta ai? vai entrar, vai entrar oh 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 mano que que isso ai velho? é uma criança velho sai 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 mano que que isso ai velho? oh 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 tem que sair do local mano que que isso velho? mano, não sei, deve ser algum memônio alguma coisa man pera ai pera ai tem uma coisa ali mano não da pra ver não dá pra ver pôr aí colate a foca aqui bota o foca oh 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 o... o que que isso? é a criança, é a criança está se mexendo sai 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 aí. Ô galera, alguém consegue explicar, mano, o que aconteceu lá, velho? Mano, parecia que na hora que a gente foi embora, mano, parecia que tinha um espírito, mano, junto com aquela criança, mano. Sim. Segurando a mão dela, você viu? Parecia que ela tava dando tchau, assim. Sim, ela tava se mexendo, velho. Ô, sério, mano, o que que era aquilo? Não, não tem como umas coisas dessas, mano. Mano, o espírito da criança tá preso lá, não sei se é uma, não sei se é duas, porque aparecia assim um monte, mano. Ô, porque ela tava igual o Marquinhos falou, se ela tava com a mão assim pra frente. E, não sei, vamos supor que ela queria sair da casa e o espírito atrás segurando ela, mano. A lenda da velha mulambenta. Uma senhora perdeu seu emprego da noite pro dia e passou por uma grande miséria em sua vida. Foi bem nessa época que os animais da vizinhança, como cachorros, gatos, galinhas e cabras começaram a desaparecer. Os vizinhos notavam que mesmo sem dinheiro para comprar comida, a senhora continuava engordando. Até que descobriram que era a velha mulambenta que estava comendo todos os bichinhos da vizinhança. Meu cabelo já acionou aqui, ó. Olha, olha, olha. É um brinco, cara. Um brinco. Olha, galera, um brinco, ó. É antigo esse brinco? Não, não. Ninguém hoje em dia usa um brinco assim, não. Será? Usa brinco de argola, entre outras coisas. Olha, galera, é um brinco, ó. Ih, tem... O K2 como tá acionando? Xiii, essa casa aqui é muito tenebrosa, véi. Que merda aquilo ali, velho? Isso aí, velho? Mano, meu céu, tu viu? Eu vi, mano. Cara, cara do céu. Não, meu céu, tu viu? Eu vi, mano. Cara, cara do céu. Mano, meu céu, tu viu? Eu vi, mano. Cara, cara do céu. Mano, meu mano do céu, cara. Tu não viu isso, cara? Vou te falar, mano. Vem comigo, vem comigo, gente. Tu viu isso, mano? Eu vi, mano. Quem tá aí? Vai, 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 vai. Toma, 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 toma. Vai ver se o povo pode ser uma pessoa viva, viu? Quem tá aí? Quem tá aí? Sai de Cristo, cara. Não, não, mano. Mano do céu, cara. Tá reprimido, cara. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.